Cante assim ó Te amo amor como eu não vou te ver Existe um tesouro Existe um tesouro Eu sei que eu não vou te ver Pra cada Pra cada pessoa Deus fez alguém Companhia E pra mim você é Esse alguém que Enfeita meus dias Aplausos 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 Soca e abençoado Levanta seu ombro pro céu Pros casais Estou mais uma vez aqui Pra dizer que te amo Quando estou distante É por você que eu chamo Porque sei que foi Deus Quem me ensinou Te amar Dentro do meu pensamento É você quem mora E a solidão eu sei Ficou de fora Pois na minha vida Você tem lugar Tenho mais de mil razões Pra ser feliz assim Você é um rio Desagudo e fim Eu sou o teu mar Que nunca vai ter fim Quero ouvir você Você é você Vamos lá Te amo amor Como irmã Não vou te esquecer Existe um tesouro Em meu peito Eu sei que é você Pra cada pessoa Que é triste Deus fez alguém Pra trazer companhia E pra mim você É esse alguém Que enfeita meus dias Olá, Samuel O amor é como brisa Tudo acalma E tudo só brisa O amor é como rio manso Oferece carinho E oferece descanso O amor na verdade É uma dádiva de Deus E eu descobri Que a felicidade É o amor que existe Entre vocês E eu Tenho mais de mil razões Pra ser feliz assim Você é um rio Desagudo e fim Eu sou o teu mar Que nunca vai ter fim Te amo amor Como irmã Não vou te esquecer Não vou Existe um tesouro Em meu peito Eu sei que é você Pra cada pessoa Que existe Deus fez alguém Pra trazer companhia E pra mim você E pra mim você É esse alguém Tem que enfeitar Meus dias Maravilha 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 E aí